olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado tá esse ponto ele é múltiplo de cinco mais dois então aqui é só fazer cinco mais cinco mais cinco e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então a primeira carreira eu vou fazer mais três correntinhas para subir tá então uma duas três aqui na quarta correntinha um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto tá então aqui eu vou pular um dois três aqui no quarto um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto agora é só repetir uma duas três aqui no quarto um ponto alto novamente no mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto novamente no mais um ponto alto no mesmo lugar e aqui vou terminar assim ó tá fazendo o mesmo ok então aqui uma duas três pra dar altura e mais uma de espaço ou virar tão bem aqui onde tem essa correntinha um ponto alto uma duas três quatro correntinhas então aqui ó no meio onde tem uma correntinha um ponto alto então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto aqui no meio do leque ok vou seguir fazendo assim até o final da mesma forma que eu começo eu termino tá então olha só eu fiz aqui as quatro correntinha aqui no meio do leque um ponto alto uma correntinha e aqui no último ponto um ponto alto ok então agora eu vou repetir a primeira carreira aqui mas intercalado tá fazendo aqui três correntinhas vou virar aqui onde tem uma correntinha correntinha um ponto alto tá aí eu pulo esse ponto alto vou vir aqui na correntinha um ponto alto aqui na correntinha seguinte um ponto alto uma correntinha aqui na correntinha seguinte mais um ponto alto aqui na correntinha seguinte mais um ponto alto tá então agora é só repetir pulo ponto alto vem aqui na correntinha e faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto ok e assim eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu começo eu termino tá então aqui eu pulo um ponto alto aqui na correntinha um ponto alto e aqui no ponto seguinte mais um ponto alto e aqui no ponto seguinte mais um ponto alto ok agora eu vou repetir as a segunda carreiras aqui intercalado uma duas três correntinhas para dar altura mais uma duas três quatro correntinhas de espaço tá vou virar então aqui ó onde tem essa correntinha tá eu faço o ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui bem no meio do leque onde tem a correntinha eu faço o ponto alto ok então agora é só repetir a primeira carreira tá eu vou fazer aqui três correntinhas vou virar aqui eu vou pular uma correntinha vou vir aqui na correntinha seguinte e faço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto agora eu vou seguir fazendo aqui da mesma forma que eu passei aqui pra vocês tá então aqui na correntinha um ponto alto e eu pulei aqui ó tá não pode esquecer de pular aqui eu faço mais um ponto alto uma correntinha aqui na correntinha seguinte mais um ponto alto e aqui mais um ponto alto ok e aqui é só repetir novamente exatamente então aqui para terminar tá eu pular que o ponto alto vem aqui na correntinha faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui na correntinha seguinte um ponto alto agora eu pulo um e aqui no seguinte faço um ponto alto da mesma forma que eu começo e termino tá bom então é só seguir fazendo essa carreira e as demais e olha só como fica esse pontinho ele é muito muito simples muito fácil de fazer ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijo tchau e aí